E aí Passar para lá Daí a gente já desce Vamos embora Tem cara vindo lá da entrada, não é lá? Não, não posso É, tem cara lá na... É, foi um tiro de você então, né? Isso aqui foi... Mano, esse hotel aqui é bem feito, velho E aí, são os caras... Não, os caras trabalharam muito bem nos matos Que susto, viado O mapa é muito bem feitinho Você tá ligado que os caras snipem daqui lá embaixo, né? Aham, eu tô ligado Tem como subir ali em cima ali e ficar ali snarpando Aqui em cima, né? Daí a janela aqui, ó Daqui também dá Pegar uma altura Ali, ó Dá para subir aí, é? Aham Dá para vir... Sabe, tá ligado? O cara... Se o cara atirar ali onde tem um... Os scaven de 12, ó Pega de boa ele aqui, ó Subindo, ó Pega de boa ele aqui Pega de boa ele aqui Eu já tô vendo Descer, né? Vê essa porra de saiga aí Vê que sustei o passo Mano, tô vendo o cara, tô vendo o cara Fua pra caralho Ele lá no 65 Meu 65 Mano, o bicho tá pesado, hein? Ah lá, tá vendo ele passando? Olha como o bicho tá pesado Com a mochila grandona Não tô vendo, perdão Tomou um tiro Pode, passa a posição mais ou menos Muro, muro agora 50, muro agora Aham Agora bem atrás, tá ligado? Lá na... Lá na antena Nossa, ele tomou um tiro, mano Ele tá com aquela mochila maior do jogo Tá muito pesado Ele nasceu a perna primeiro, mano Ah, matei Matou ele, hein? Aham Eu deve ter acertado o último tiro que tava atrapalhando na visão do... Tem dois loot aqui, Slinga Dois loot Eu acho que eu matei, não tenho certeza, mano Agora... O outro loot Ali, ó No pulo Na esquerda Na minha esquerda No pulo Ah, eu pensei que era esse aqui, o do pulo Que você tinha matado Você matou da rua, então... O da rua, parece Porque ele não chegou ainda perto do muro Mano Será que é ele mesmo? Deixa eu ver É esse aqui, o loot tá grande, tá? É ele mesmo Caralho Ele tá de falas, cara Ih, o umbigo E a X aqui? O que que você fala pra mim? Tá com a X aí? Aham Mano Acho que minha tá mais ou menos Mano do céu É É Caralho É Caralho Olha um tiro, não tirou, cara Eu pensei que tinha matado Não Ah 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 Opa, passa aqui Passa aqui Na direitizinha Não ouço Aí, tá vindo aí, tá vindo aí Na frente, é na frente 125 Agora eu vi Matei Matou Ainda bem que você matou, mano Era com ele, Kevin Vem aqui pra você ver Eu vi o... Poder check Tá maluco, mano Opa, outro chegando Na reta do muro aqui no pulo Ah, caralho, mano Tá aqui Ele vai pular Ah, ele tá lá dentro Tá vindo, Zing O cara tá lá dentro, mano Mano, eu não consigo andar, viado Eu tô pesadão, mano Vambora Tô com 56kg Mano Um dos caras morreu por uma falta, tá ligado? Cadê o outro loot da patrulha? Vou pegar esse aqui do picolete Vou pegar esse aqui do picolete Vê se eu consigo correr Não consigo Mano, eu dei uma bala mentirosa nesse cara Ele é 1080 Tenta Falar pra cê A falda de cano longo, tá ligado? Ela é muito boa de longe, mano Essa aqui é 45 de slot 45? É Ah, tá ouvindo? Aham Mostra, é lá mesmo Ó Ó Tira nóis, Kevin Puta que pariu, véi Tirar cê vai atrapalhar o esquema Eu vou subir aqui, ó Eu já pego uma visão mais de cima, né? Ali ó Toda Luciana Matei um Luciana ali onde tem uns lutes abertos Ih, ô, ô, ô Tô na perna Tô na perna Manquei, manquei Tô pulando aí embaixo de cê, Zinga Ruxa ele Batei e dá um carro direto, tá? Beleza Ele viu nós Ele virou pra nós Ele tá mudando aí, tá? Passa o carro já pro amigo agora Agora tem hora de a gente trocar de posição Eu vou pegar o muro Tá aqui comigo Tá comigo, Zinga Onde, onde, onde? Onde é? Onde é a minha frente? Do lado esquerdo da pedra, onde eu tô Fazer um HI Rua ou mato? Rua Matei Só nas pernas Mas não foi dessa vez, Chine Mano que estranho, eu taquei hi onde ele tava, ele não morreu na hi Como assim o level 9 mano? Aqui é patrulha, eles mataram patrulha mesmo Ah é, esse aqui tá bem de loot Esse aqui foi tudo Esse aqui? Nós temos patrulha não Eu não Esse aqui que eu matei era o mais full No final W É o nome chinês no final W Esse cara aqui que você matou o Asi, ta de AX50 Nem fudendo É mano Oh menino lindo Tá molhado ai Deu uma AX50 Prezente né Rapaz, mano você quer essa SVD aqui ó Manda Lá com 20x a menina Deixa no loot do cara ai Tá aqui Eu não vou conseguir levar Eu também não, mas eu vou pegar os pentes Pega ai Eu não curto a SVD mesmo X50 o cara aqui ó Acabei de matar um cara de AX50 Porra não Porra não, eu querendo jogar e E a terceira eu busco eu tentando jogar a internet E o AX50 E o AX50 tava aqui mano O que que aconteceu com o Jason? Não, o bicho morreu Opa Opa Vambora, vambora Vamos lá Vamos na extração já No Jason De boa A AX50 quase arrasta o cara no chão mano É uma grande do cara ai Obrigado.